E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e no vídeo de hoje pessoal vou estar postando pra vocês aqui no canal nessa quarta-feira aquele famoso vídeo onde eu mostro pra vocês por completo todas as novidades que chegaram aqui no servidor atando o Mega Man X Live Mas antes de estar avançando com o vídeo, deixo primeiramente estar lembrando vocês de logo no início estarem deixando o like, se inscrevendo, comentarem e compartilharem porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube e caso você queira fazer alguma doação aqui pro canal a minha chave pix vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Mas é o seguinte, também tenho que começar o vídeo dando um bom dia pra vocês, como é que tá indo o dia de vocês? Meu dia tá indo muito bem, acordei cedo hoje, fui pra faculdade, cheguei a dar aula ainda agora, foi uma aula porrada com uma professora porrada que explica muito bem o assunto Aí agora a gente vai estar indo aqui pro nosso joguinho favorito, não é de muita gente o jogo favorito não, também não é o meu Mas eu me invisto bastante jogando, então bora ver quais que são as novidades que chegaram nessa semana aqui no nosso querido Mega Man X Live administrado pelo nosso desenvolvedor favorito né, 0x, quem não ama 0x? Eu nunca falei mal dele, sempre elogio o trabalho dele, faz um excelente trabalho com Mega Man X Live 0x Mas é o seguinte pessoal, a primeira novidade que chegou nessa semana aqui no servidor latão foi justamente do evento de Guild Boss do Sigma Na primeira forma, lá do Mega Man X 4 que é o Phantom Sigma, eu vou estar mostrando aqui pra vocês na parte das recompensas Pra quem não tá vendo aqui ó, galera, memória da Fearne, memória da Red Lotus, Red Lotus como vocês sabem é basicamente a segunda melhor espada do jogo Ficar atrás só da Miracle Blade, a Fearne é uma excelente personagem pra boss, só alguns que ela não sai tão bem assim Mas é por conta da durabilidade dela, mas ela ainda causa um dano muito alto E tem essa carta aqui que é uma carta muito boa porque ela vai aumentar o nosso dano quando a gente tiver com uma espada Que é a Milia Profication e também vai aumentar o nosso dano quando o inimigo estiver nos status de interferência Uh, papai, peço numa carta bacana aí pra PVP que tem uns personagens novos agora que estão causando interferência Como a Dive Armor Iris Aí aqui na parte de Rolls, deixa eu estar mostrando pra vocês os efeitos bônus do evento Que tem uns efeitos bem nada a ver Como a Ico e a Fantasy Que faz sentido porque elas chegaram agora Só que essas armas, essa arma e essa personagem não são focadas pra boss Aí aqui também embaixo tem uma personagem que é muito boa pra boss Que vai dar um dano gigantesco que é a Dive Armor Iris A minha já tá sequestrada, ela tá com mais 40% de dano E a Miracle Blade também Agora por que que o Rob Stile tá aqui E por que que o Vile Mach 2 tá aqui Eu não sei, porque o Vile Mach 2 é do Mega Man X3 E o Rob Stile é do Granada Juxa, isso aqui não faz nem sentido E aqui como personagem a Rank A que tá dando mais 10% de dano É justamente o Zero Rank A Bem interessante esses buffs, principalmente aqui o da Dive Armor Iris e o da Miracle Blade Que eu vou, oh, eu só vou aproveitar esse buff Eu vou aproveitar muito esse buff E aqui pessoal, na parte do Total Power Battle Por favor, não vão se esquecer de estar encoletando As recompensas, cadê bem aqui na parte de... Deixa eu terminar de carregar aqui que infelizmente a minha internet ela tá ruim hoje Eu não gravei vídeo pra vocês desse Total Power Mas foi por conta de alguns problemas pra gravar vídeo aqui pro canal e tal Tinha alguns dias que eu não consegui gravar vídeo Mas o importante é a gente tá pegando, tá coletando todos os Element Methods Porque a gente é free to play E free to play tem que ter mentalidade de empresário Tem que se ligar no ZM Tem que pegar todos os ZM Não se esqueçam que evento de Total Power a gente só consegue pegar as recompensas Quando já tá... Quando o evento já acabou A gente tem que vir aqui e tá coletando as recompensas É muito importante que vocês façam isso Porque tem gente que se esquece E tem Element Methods Tem memória de armas Tem memória de personagem Então é muito importante que vocês peguem essas recompensas Aí saindo aqui da parte do Total Power Eu vou tá clicando aqui na parte de missão Porque chegaram algumas missões de eventos novos aqui, oh Pra gente tá coletando alguns Element Methods Que é muito bom E tem pra aumentar a estrela de carta Rank A, pacotinho de carta E essa carta é bem aqui Que é uma carta Rank A de um Maverick Que é o Wire Spawn Que é a Wire Spawn, acho que assim se fala É um Maverick lá do Mega Man X2 Que é uma esponja É uma... Sei lá Parece uma planta Mas tem... Acho que é esponja no nome dele Então eu não sei Só sei que ele é basicamente o Maverick É o primeiro Maverick que a gente enfrenta lá no jogo É um dos mais fáceis na minha opinião Ele só é chato quando ele ativa aquela habilidade de raio também Porque ele repele alguns golpes do X do Buster Mas ele é o primeiro que a gente enfrenta Então acho que vocês devem Se lembrar até na memória aí Bastante esse personagem Que também é um dos primeiros, né? Então não é difícil da gente estar lembrando dele E aí é muito importante aqui Que vocês peguem essas recompensas Tem que concluir alguns andares No Jacob, normal, difícil, challenge E aí vocês coletem todas essas recompensas Porque isso aqui é muito bom Olha que tá dando bastante M Acho que eu comecei o vídeo Eu tava com 15k 15k e alguns pouquinhos Eu já tô com 15k e 437 Olha que tá orando evento de Guild Boys Então logo logo eu vou pegar ainda mais M Agora saindo da parte de missão Eu vou tá clicando aqui na parte de cápsula Porque a gente teve dois novos banners Muito interessantes Principalmente pra aqueles jogadores Que gostam de PvP Como vocês sabem Eu não foco minha conta pro PvP Porque é um modo de jogo que eu não gosto tanto assim Eu gosto mais mesmo do PvP do Mega Man X Live Mas essa personagem aqui Que é a Dive Festival Dive Amorico Ela é muito forte pessoal Pra PvP Ela é uma das melhores personagens do jogo Se você quiser pegar ela Buildar Fazer os caramba Quando chegar o DNI Ela vai ficar ainda mais porrada Meu parceiro Pra PvP É um excelente investimento Mas eu já gerei minha diária Não veio nada Infelizmente Já já vou comentar uma parada com vocês Que eu tô muito puto Tô muito puta Eu não sou único Tem muita gente puta com isso Por causa de um pateta Um pateta Que foi dar uma de Bocão Foi dar uma de X9 E vazou uma parada aí Que não era pra ter vazado Mas tá todo mundo puto com isso Eu vou comentar um pouco com vocês Mais pra frente aí Mas tá aqui o banner da Dive Amorico Excelente personagem Pra PvP Eu não sei se eu vou fazer review Dali aqui no canal Mas se vocês quiserem Eu posso fazer sim Já teve review Da Dive Amorico Que foi a última personagem Que chegou antes dela E aqui Fantas Fantasia Fantasia Comet Fantasia Comet O nome certo Sacanagem Fantasia Comet É o nome Do novo brinquedo Daqui pra gente se divertir Lá no PvP Do Mega Man's Dive É o seguinte pessoal Essa launch Ela não é focada Tanto assim Pra PvE Ela vai te ajudar Em alguns Jacob Eventos Essas coisas Mas isso aqui Hoje em dia tudo ajuda Ela não é focada Pra boss Mas pra PvP Isso daqui é uma monstruosidade Da natureza Já falei pra vocês Que ela com a Miracle Blade Meu parceiro Meu fera Meu companheiro Isso daqui É destruidor Coloca a Fantasy Comet Numa mão E coloca a Miracle Blade Na outra E vai ser feliz No PvP Que aí você vai destruir Um monte de gente Porque pense numa arma boa Já tem review completo Dela aqui no canal Eu acho que não vai ter necessidade De eu refazer aquele vídeo Até porque Ele chegou Eu fiz esse vídeo E não tem tanto tempo assim Mas saibam que Essa arma aqui Caso você queira focar Só contar pra PvP Vale muito a pena mesmo Tanto a Fantasy Comet E a Dive Armor E a Dive Armor E a Dive Armor São dois itens S muito bons Pra PvP Quer jogar PvP Vai pegar essa parada Que vai ser demais bom Mas agora eu vou comentar Com vocês A sacanagem que teve Lá no grupo oficial Do Discord É o seguinte pessoal Teve um cara Um pateta Um corno Que ele comentou Sobre algo Que ele não deveria Ter comentado E aí tiveram outros Que fizeram vídeos De coisas que não eram Pra postar E aí o nosso desenvolvedor Favorito Zero X Foi e viu E teve uma manutenção Na segunda Que possivelmente Mexeram alguns pauzinhos Na parte de som Do jogo Porque tinha uma parada Que não tá funcionando mais Não vou comentar com vocês O que é também Porque eu acho que Eu devo ter uma galera Que sabe Quem não souber Devem falar aí nos comentários Nós vamos chegar A comentar sobre isso Com vocês aqui no canal Mas agora Já era Memovites E nessa atualização De segunda-feira Que teve A parte de Redbox Do jogo bugou E eles falaram Que as recompensas Que a gente vai receber Elas vão ser um pouco Buffadas Por conta desse problema Eu espero conseguir Pelo menos uns 2k De Element Methods Aí só pela compensação Né Zerusson Faça o favor Por favor Dá uns 2k Aí só pode dar As free plays E nessa atualização Possivelmente Eles não mexeram Somente na parte De Redbox Devem ter mexido Algumas outras partes Do jogo E é o que tudo indica Eles também mexeram Alguns pauzinhos Na parte De Summon Porque tinha meio Que uma forma De estar manipulando As NG Mas isso aí É uma parte Mais aprofundada Não quero falar Tanto sobre isso Mas teve um cara Que comentou sobre isso Lá no grupo oficial Do Discord E aí afundou a barca Moeu o bagulho E já o era Mas é isso aí pessoal Eu só queria comentar Essa parte Aqui no final do vídeo Com vocês Mas comentem aí O que foi Que vocês acharam Das novidades Dessa semana Eu particularmente Eu gostei Mas não é uma atualização Focada pra mim Porque como vocês sabem Eu gosto mais do PV Do X-Sive Eu não tenho dificuldade No PVP Eu pego GA lá Normal E GA5 Pô GA5 Eu canso de falar Que não vale a pena Porque eu acho Que sei lá É muito POQM Pra tu estar indo Atrás de A5 Só pega GA mesmo Meu EM Pronto Mas tem uma galera Que gosta bastante Do PVP E aí realmente Se vale a pena Estar pegando GA5 Porque gosta De modos Mas é isso aí pessoal Chegando agora No final do vídeo Lembrem-se de estarem Deixando o like Se inscreverem Comentarem E compartilharem Porque isso fortalece Muito o meu trabalho Aqui no YouTube Agora chegando No final do vídeo De novo A gente vai estar se vendo No próximo vídeo Falou galera